Se tiver instrução, não entra não, galera. Se tiver instrução no profissional, não entra não. Gilberto e Gilmar no alto-falante. Pressão no radiador. Tomação de banho, não tá? E vamos que vamos. Mais remendo do que festa junina. Se você falar que tá feio, você tá elogiando. Chupa Cacana é doce. Tô sabendo o que eles fizeram aqui, tá vendo, pessoal? Essas marcas mais escuras aí, ó. Vocês não tiverem aí a Lagoinha fazendo remendo? Remendando aonde eles já fizeram o recapeamento, né? Aonde eles já fizeram o recapeamento. Falbeuza, rodovia, tá do pé, mano. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Vamos aí Tá pra vender aí Pessoal ainda Negócio de moto Negócio da colada atrás da carreta Pessoal, não tenho uma raiva disso A emergência, você mete o pé no freio E pronto, ele já fica colado Lá igual um jibi lá atrás A mania de andar colado Atrás Sabe que é pista simples E anda colado Pessoal, um metro Você meteu o pé no freio e ele grudou Lá atrás no parabriso colado Aí é melhor se deixar ultrapassar Pessoal, pelo menos ele se mata A gente se mata sozinha aí pra frente Não te envolve você no BO Outra carga especial aí, pessoal E aí E aí E aí pessoal A pressa era só pra isso Andando colado atrás no desespero pra isso Cavalinho amarrado ali do lado direito Ainda bem que tá amarrado, tadinho Os pichinhos soltos aí pra ver da pista Ó, já tacaram fogo aí, galera Taca fogo naquele lugar lá pra ver como é que fica No Yuki Pra ver se sai fumaça Sem cair minha terra de visa, galera Taca fogo naquele lugar Tchau, tchau. 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 225 até Aracaju 205 até Aracaju Já andaram fazendo umas roçadas aí, pessoal E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.